o vídeo de hoje eu sou o bimotante pessoal não vendo os comentários não teve nenhum se vier na segunda vida ou eu até respondo por exemplo eu não tenho um minuto assim eu tô vendo uma coisa aqui que precisa me assinar a versão com as outras aqui na casa é uma coisa que eu tô falando isso eu só vou fazer um barco de palico agora é que é isso e ele faz parte do outro morte eu já fiz para os margens Minha avaliação dele foi NNX-Mindsense Légio do Banco de 1986, que é do Piscount, NNX-Flip, Sotaque, serviu como forças terrestres americanos onde ganharam o Vietnã, ele ainda é só das pelas maiores daquele lugar, ele entusou sua raiva para o futecoísmo, NNV, os poderes mutantes de seguridade e mutante, que é ondas de choque, vem de contato físico de Kumbi-Nanda, com sua superforsão na verdade de soco e cópios doido de algumas traições, ele foi ajudou a Manu e Viante, como paga das suas mãos, convidando a guerra, vem de Kumbi-Nanda, com uma das minais estagnés, memes e malatos, sabendo o massacre de mutantes, que é o Kumbi-Shoku-Putter, também tem um soldado do mundo, seu primeiro menção, foi matar a dezenas de mutantes que viviam os pessoas com esse boloques, ele também tinha um tema de covid-se de superia, na com o movimento de vilões ou fêmeas, embora em comentações, embora em detalhes, temos que ver que, gente, nós afirmamos todas as canais com os ab dezenas de outubro, devido a vacinantes com a para a urna da permissão de todas as canais, dificilmente não a covardida de nós, e a presença de todos eles, e aqui também a gente vai remover de origem Estou salvando aqui já o que eu voltei, então eu tinha um mix complexx na batalha em O filme mostra que é um homem, mas o filme mostra que não é. Pessoal, poderosidade, ele tem força, resistência da realidade, resistência supermultana, energia, o filme mostra que é uma razão de choque no termos geográficos. Os vídeos, ele vai ser uma animação da X-Men Sector, essa animação da WDZ Plus, mais uma razão a mim assinar o que eu quero assinar, que eu posso fazer essa animação, que eu não acho em nenhum lugar para assistir. Vai ser bem na X-Men também uma animação, vai ser o botão em câmera, e a texta homem moda, X-Men, X-Men 3, o jogo PC ainda é tipo, então, se estão vendo os personagens que é para essa, tem um vídeo que está vendo o X-Men, vou dar spoiler, deixa eu para isso nhe, deixa eu filar aqui né, deixa eu olhar aqui né, e ver report palace, quer dizer não tenho que ver, E ai aqui, ok, interlink, tchau.